Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Oi, minha gente, estamos aqui com o João Menezes, que é sem dúvida alguma um dos grandes nomes da nova geração do Tênis brasileiro. João, muito obrigado por estar aqui no Bate-Bola com a gente. Primeiro, conta lá para o pessoal de casa um pouquinho da tua história. Como é que você começou a jogar tênis? Por que você foi para o tênis? Obviamente você já é mineiro, já tem uma tradição grande por trás. Conta um pouquinho para a gente. Eu comecei a jogar aos 4, 5 anos, através do incentivo do meu pai, que jogava tênis. Então eu ia com ele, principalmente aos finais de semana, era muito novo ainda, e ficava brincando com a raquetinha enquanto ele jogava. O tempo foi passando, ele saiu do esporte, mas eu continuei. E daí, aos 8 anos, comecei a fazer aula e aos 11, comecei a treinar mais intensamente, de forma que eu já sabia que, de algum momento, eu ia ter alguma ligação mais forte com o esporte. Então eu continuei nesse nível. Você é de Belo Horizonte mesmo, você treinava lá? Eu sou de Uberaba. Ah, de Uberaba? Na Gerais, isso. Com quem você jogou lá? A tua carreira juvenil você fez toda lá? Não. Eu fiquei lá até os meus 15 anos. 15 anos eu me mudei, fiquei um ano em Uberlândia. E, a partir dos 16, eu me mudei para Itajaí, em Santa Catarina, que é onde eu estou até hoje. Mudança boa, né? Itajaí hoje é um grande centro. Você está ali com o Patrício Anou, uma equipe muito bem formada. Conta um pouquinho para a gente dessa tua experiência lá. Exatamente. O Patrício comanda ali o nosso centro de treinamento. Estamos com quase toda a nova geração do tênis brasileiro que está treinando lá agora, né? Eu, o Zorman, o Orlandinho, o Matos, tenho o Valendowski também. Então, a gente está num grupo bem forte ali, com treinadores bastante qualificados e uma equipe forte por trás para nos dar todo o suporte que a gente precisa para caminhar aí nessa jornada que é longa. Obviamente que tem uma rivalidade, mas me parece uma rivalidade bem sadia, né? Porque acho que não todos vocês são amigos, um puxa o outro, um incentiva o outro. Isso é bem legal trabalhar em grupo, né? Sim. Durante os treinos, principalmente, é uma rivalidade sadia, que é igual você falou, um puxa o outro, mas acontece frequentemente da gente jogar um contra o outro nos torneios. Agora, em Porto Alegre eu joguei contra o Zorman, em Santa Maria, o Orlando jogou contra o Zorman, depois eu joguei contra o Orlando. Então, um perde de um, o outro ganha de outro e isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, que às vezes é só um jogo e que estão, na verdade, todos se puxando para conseguir jogar melhor e lá na frente se encolheu o resultado. Aliás, você acabou de vencer o Holandinha na final do Future e conquistou o seu primeiro torneio profissional, né? Como é que foi esse sentimento? Deve ter sido bem realizador, né? É, foi bem gratificante. Eu tinha batido na trave duas vezes, né? Em Plantation, nos Estados Unidos, em Pereira, na Colômbia. Aí depois, na terceira final, eu fiz um jogo, eu acho impecável quase. E, sem dúvida, foi maravilhoso. Foi só para ter a certeza de que o trabalho que a gente vem fazendo está bem feito, que é continuar nessa mesma linha aí, que acho que a gente pode chegar a colher bons resultados lá na frente. Vocês viajaram muito esse ano, né? Vocês com o grupo, vocês também fizeram vários torneios, né? Estados Unidos, América do Sul, Europa. Essa experiência toda, como é que você sentiu, principalmente você que está vivendo a transição perfeita, né? Que você dá a fazer esse ano, agora se completa daqui a um mês, 19 anos. Quer dizer, você saiu completamente do juvenil nesta temporada, você fez a necessária transição. Como é que foi essa experiência? É, eu acho que a gente vem ganhando muita bagagem, né? Saímos para jogar torneios mais fortes. Jogamos alguns torneios nível Challenger, se não me engano, 7 ou 8. Eu consegui passar alguns quales. Então, tive jogos bastante duros com jogadores que estão aí, top 200, top 300. E que acrescentou bastante bagagem. E eu acho que, principalmente em nível de jogo, a gente vem crescendo bastante. Eu digo não só por mim, mas pelo resto do grupo. A gente vem jogando cada vez melhor. Às vezes o resultado não vem necessariamente no mesmo momento, mas o nosso tênis está evoluindo bastante. Como é que você analisa o seu próprio jogo? O que são os seus pontos fortes? Os seus pontos que você precisa melhorar ainda? Onde vocês trabalham mais fortemente? De ponto forte, eu diria, de golpe, eu tenho um saque bom e um backhand muito bom também. O meu forehand, eu estou trabalhando diariamente nele, tentando melhorar. E fisicamente, eu acho que eu preciso ficar um pouquinho mais rápido só. Eu sou bastante resistente, consigo aguentar um jogo longo, mas um pouquinho mais de agilidade, eu acho que seria bom. Você trabalha um pouco a rede, os voleios? Porque hoje o tênis está muito necessário, essa transição do fundo para frente, para que você consiga definir pontos com maior facilidade. Vocês estão trabalhando nisso? Sim, bastante. Eu diria que lá em Itajaí, um período do treino, a gente faz bastante fundamento de saque, voleio, direita, esquerda. Então, a gente está trabalhando bastante. Você tem algum espelho, algum tênis que você mais admira, ou começou admirando e te incentivou? Bom, eu nunca vi o Guga jogar, mas ele é o grande ídolo. Só que nos dias de hoje, o meu espelho é o Nadal. Eu acho a postura dele muito boa, mesmo que ele não tenha a técnica perfeita, ele consegue tirar alguma coisa que ele se iguala aos jogadores tops, que eu acho isso bem bacana. 2016 está quase aí, você está, óbvio, terminando agora a sua temporada, no seu melhor ranking, você está ali chegando perto dos top 500, e 2016 já está aí. Tem algum planejamento, alguma meta já estabelecida? Não, por agora não. Agora, esse é o último torneio do ano, acabando aqui descansar, e daí vamos aguardar o planejamento, não só meu, mas da equipe toda por trás, para ver o calendário do ano que vem. Vocês estão mesclando um pouquinho de calendário, tipo, jogar um pouco mais na quadradura, porque a gente sabe que o circuito, hoje, 70%, pelo menos, é em quadra sintética. Uma coisa que a gente não se habitua a jogar muito aqui no Brasil. Vocês estão pensando nisso? Esse ano eu diria que a gente não jogou muito em quadradura. Eu não joguei muito em quadradura. Embora seja o meu piso favorito, eu gosto de jogar um pouco na quadradura, porque a bola não desvia, e o jogo fica um pouco mais reto. Então, acho que me favorece. Mas, acho que seria uma boa tática para pensar para o ano que vem. Vamos conversar isso aí com a equipe e decidir certinho. E o teu grande sonho no tênis, qual que é, João? É viver do tênis, chegar entre os top 50, top 30, quem sabe. Ganhar um grande campeonato, algum campeonato especial? Ah, assim, pelo que eu joguei no juvenil, o Roland Garros é diferente dos outros, né? Lá você sente uma energia diferente. Acho que pelo Guga já ter ganhado, e por ser um... Acho que ele é mais charmoso que os outros, assim, vamos dizer. Estou vendo aí na sua camiseta vários apoios. Contem para o pessoal de casa quem é que te apoia, como é que está a sua situação tranquila. Agradecer o apoio da CBT em parceria com os Correios, que ajuda o nosso centro de treinamento, ajuda também a nossa equipe na transição. Então, apoia a gente bastante com viagens, passagens, e, enfim, treinadores. Então, eles, acho que, dão um suporte necessário para a gente, para que a gente faça essa transição com segurança. João, quero só saber de você, João Menezes, é mais uma garantia do tênis mineiro lá em cima, não? Garantia, eu não sei, mas... É que eu vou trabalhar para chegar lá, você pode ter certeza. Dar o sangue para bater o recorde, Isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu. Isso é entrega. Fazer um tempo melhor, Isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos. Isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles, momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.